Eu não sei o que fazer, pois eu não vejo vontade em mim Eu não sei dizer o que o Senhor viu no meu pobre e fraco coração Mas confesso, sou grato, não desististe em mim Pode o mundo ir, mas o teu colo vai ficar Não vou desistir, quero tua presença Hoje o meu alvo é te sentir Eu só vou parar quando no teu abraço o Senhor me embalar Não vou desistir, quero tua presença Hoje o meu alvo é te sentir Eu só vou parar quando no teu abraço o Senhor me embalar Eu não sei o que fazer, pois eu não vejo bondade em mim Não sei dizer o que o Senhor viu no meu pobre e fraco coração Mas confesso, sou grato, não desististe em mim Pode o mundo ir, mas o teu colo vai ficar Não vou desistir, quero tua presença Hoje o meu alvo é te sentir Hoje o meu alvo é te sentir Eu só vou parar quando no teu abraço o Senhor me embalar Não vou desistir Não vou desistir, quero tua presença Não vou desistir, quero tua presença Hoje o meu alvo é te sentir Eu só vou parar quando no teu abraço o Senhor me embalar Eu só vouvar Eu só vou desistir, quero tua presença Oh, oh, oh Que eu ansei estar Que o teu corpo, corpo, corpo Não há outro lugar Que eu ansei estar Que o teu corpo Não há outro lugar Que eu ansei estar Que o teu corpo, corpo, corpo Não há outro lugar Que eu ansei estar Que o teu corpo Não vou desistir Quero tua presença Hoje o meu algo é te sentir Eu só vou parar Quando o teu abraço O Senhor me embalar Eu só vou parar Quando o teu abraço O Senhor me embalar O Senhor me embalar O Senhor me embalar O Senhor me embalar Não há outro lugar Eu não sei estar Em teu colo, colo, colo Não há outro lugar Eu não sei estar Em teu colo Não há outro lugar Eu não sei estar Em teu colo, colo, colo Não há outro lugar Eu não sei estar Em teu colo Eu não sei estar Eu não sei estar Eu não sei estar Eu não sei estar